Possivelmente, se você chegou até esse vídeo, você está buscando mais informações sobre o Razagam V12 Um produtinho aí, um estimulante sexual que vem ajudando milhares de homens aqui no Brasil E que está fazendo sucesso E hoje, nesse vídeo, eu vou te contar a minha experiência com o Razagam V12 Só que não foi eu que usei, foi meu namorado E eu quero contar um pouquinho da nossa experiência com esse produto E no final do vídeo, eu também quero deixar um alerta de golpes que estão acontecendo aqui na internet Então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo Antes de vocês decidirem ou não, né, por comprar o produto E o link do site oficial, que sempre me pedem Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário Pra ficar mais fácil pra vocês Meu namorado, ele sofria muito com ejaculação precoce Sempre teve esse problema Eu sempre falava pra ele que eu tinha que procurar um tratamento Já não estava legal nem pra mim, nem pra ele Ele encontrou o Razagam V12 e resolveu comprar pra ver se realmente funcionava, né Porque ele viu diversos depoimentos de pessoas falando que o produto realmente funcionava Que a pessoa tinha se livrado da ejaculação precoce, né E tinha aumentado também o tamanho do órgão Ele resolveu comprar Ele comprou três frascos e se surpreendeu com o resultado Porque realmente funciona, tá Ele começou a usar e ele melhorou muito Cada dia que passar estava melhor Realmente funciona, tá Ele começou a durar muito mais tempo na cama Também, né, aumentou o tamanho do órgão Então assim, vale muito a pena Até então, né, que ele comprou um outro kit com seis frascos Porque ele quer fazer um tratamento prolongado por bastante tempo, né Pra realmente não voltar a ter a ejaculação precoce que ele tinha antes Então assim, ele vai fazer um tratamento bem mais completo Eu só estou gravando esse vídeo porque ele tem vergonha de falar, né, do problema dele E eu sei que muitas pessoas também tem esse problema Muitos homens, né, e os homens tem receio desses assuntos Não querem falar sobre o assunto Tem vergonha, tem medo, né, do que os outros vão falar E eu resolvi gravar esse vídeo pra ajudar também outras pessoas que passam por isso Isso não é vergonha, tá Vocês devem sim procurar uma ajuda, procurar algum médico Procurar um tratamento E o Rasagão V12 realmente funciona Eu não vou mostrar o produto aqui por questões de direitos alterais Aqui no YouTube, não pode Tem que aplicar, pode aplicar diretamente no órgão Fazer massagens Que você já vai, conforme passando os dias, você vai notando a diferença, tá E também você, antes das relações Você pode também estar usando 10 minutinhos antes Todas as vezes que você tiver relações E fazer um tratamento todos os dias Aplicar o Rasagão V12 pra você ver resultados Porque em poucos dias vocês vão começar a notar diferença Você vai se sentir muito mais confiante Você vai se sentir muito mais potente Vai durar muito mais tempo lá na cama Vai satisfazer a sua parceira E não vai ter mais esses constrangimentos, né De ejaculação precoce Ou questões também do tamanho do órgão E o alerta que eu queria deixar no final do vídeo É que como o Rasagão V12 Tá fazendo muito sucesso Tá tendo muita procura Pessoas estão falsificando o produto e vendendo aqui em grandes sites Como Mercado Livre OLX, Americanas Então cuidado no local onde vocês comprem, tá Porque o Rasagão V12 original Você não encontra ele em farmácias Não encontra ele nesses grandes sites na internet É somente no site próprio do produto Que é esse que eu vou deixar aqui embaixo Somente nesse site que você vai comprar o produto original E vai receber direto na sua casa, tá E nesse site eu garanto que vocês não vão correr o risco de comprar um produto falso Ou até mesmo, né Cair em algum tipo de golpe aqui na internet E eu vou ficando por aqui E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Deixa um comentário se caso ficou alguma dúvida Que eu vou tentar responder todos vocês E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau